Mesmo que tudo esteja perdido E quando não tiver para onde Levante a cabeça e saiba que Deus está contigo Ele cura suas feridas e restaura sua vida Basta abrir o coração e se entregar Ele sabe a sua dor, conhece seu interior Está sempre ao seu lado, em todo momento Basta só confiar Ele sabe a sua dor, conhece seu interior Está sempre ao seu lado, em todo momento Basta só confiar Mesmo que tudo esteja perdido E quando não tiver para onde Levante a cabeça e saiba que Deus está contigo Ele cura suas feridas e restaura sua vida Basta abrir o coração e se entregar Ele sabe a sua dor, conhece seu interior Está sempre ao seu lado, em todo momento Basta só confiar Ele sabe a sua dor, conhece seu interior Está sempre ao seu lado, em todo momento Basta só confiar Ele cura suas feridas e restaura sua vida Ele cura suas feridas e restaura sua vida Basta abrir o coração e se entregar Ele cura suas feridas e restaura sua vida Basta abrir o coração e se entregar Ele sabe a sua dor, conhece o seu interior Fica sempre ao seu lado, em todo momento Basta só confiar, ele sabe Ele sabe a sua dor, conhece o seu interior Fica sempre ao seu lado, em todo momento Basta só confiar, basta só confiar Basta só confiar Basta só confiar, basta só confiar Basta só confiar Basta só confiar